Meus amados irmãos, Jeremias, Lamentações de Jeremias, capítulo de número 3, versículo de número 22. Lamentações de Jeremias, capítulo de número 3, versículo de número 22. Vamos estar meditando na Palavra de Deus, sabe o que Deus quer de nós? Que além de louvar e adorar o Seu nome, mas nós também, que nós voltamos a Sua Palavra. O povo de Israel sofreu muito, por ter abandonado, negligenciado a Palavra de Deus, a Ordem Divina. O povo de Israel sofreu muito. Agora o profeta Jeremias, nos seus poucos escritos, nas suas Lamentações, no capítulo de número 3, no versículo de número 22, ele está dizendo assim, As misericórdia do Senhor, são a causa, de não sermos consumidos, porque a Sua misericórdia não tem fim. A Sua misericórdia não tem fim. A Sua misericórdia não tem fim. Assentai-vos adorando, glorificando o nome do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, o profeta Jeremias, nas suas Lamentações, considerado profeta das lágrimas, profeta do choro, E ele então tem aqui, como se fosse um cântico, em forma de uma poesia, depois que a nação de Israel retornava, terminava o cativeiro, voltava a sua pátria, o profeta Jeremias, ele tem uma palavra de Deus, para confortar o coração daquele povo. Aquele povo estava ferido, aquele povo estava sem esperança, aquele povo estava triste, aquele povo não sabia por onde começar, setenta anos eles tinham vivido em cativeiro, e agora parece que eles tinham perdido, a esperança, de jamais ver a glória de Deus, de ver cumprir a palavra do Senhor, no meio do seu povo, um povo que galgou uma promessa rica, um povo que galgou uma herança, que Deus deu para ele, um povo que galgou uma herança, que o Senhor distribuiu aquelas tribos, pois por negligenciar, a palavra de Deus, eles foram levados, cativos, e agora retornava, mas parece que não tinha força, não sabia, como começar, estava ferido, e crente muitas das vezes, quando está ferido, precisa de uma palavra, para se recomeçar, precisa de uma palavra, para curar a ferida, aleluia, mas o importante, que Deus, Ele nos dá, a oportunidade, de recomeçar, aí o Senhor então, usa o profeta, Jeremias, e Ele então, diz assim, olha, eu quero falar para vocês, que nós estamos aqui, não é porque nós somos bons, nós estamos aqui, não é porque nós merecemos, nós retornamos, a Jerusalém, não é porque nós fizemos, alguma coisa, nós temos vivido, errado a mente, diante do Senhor, nós temos deixado, a desejar, diante de Deus, nós temos cometido, alguma coisa, que Deus não tem agradado, mas eu quero falar para vocês, se estamos aqui, é porque a misericórdia, dEle, é a razão, de estarmos de pé, se nós retornamos, é porque a misericórdia, dEle, é a razão, de estarmos, retornando, a nossa pátria, aleluia, glorificado, em nome, do Senhor Jesus Cristo, nós não foram consumidos, porque a misericórdia, do Senhor, ela dura, para sempre, a misericórdia, do Senhor, é infinita, eu quero lhe perguntar, nessa noite, quem aqui, está aqui, porque merece, quem aqui, recebeu de Deus, porque mereceu, receber de Deus, não tem ninguém aqui, que merece, não tem ninguém aqui, que merece, receber de Deus, porque fez, algumas coisas, aleluia, tudo aquilo, que nós faz, ainda é pouco, por aquilo, que Ele fez, por nós, aleluia, glorificado, é o nome do Senhor Jesus, o que é misericórdia? O que é misericórdia? O Senhor Jesus, falou de misericórdia, Jesus falou assim, no capítulo 5, do Evangelho de Mateus, no versículo 7, bem-aventurados, bem-aventurados os, bem-aventurados os, misericordiosos, essa palavra, bem-aventurados, está dizendo, feliz, tem felicidade, aquele que é, misericordioso, então o que é misericórdia? misericórdia, misericórdia, é quando eu, sinto, a dor, do outro, isso é misericórdia, mas o que significa misericórdia? é quando você, tem compaixão, e levanta, em compaixão, em favor, do outro, que está, padecendo, por algum mal, o profeta Jeremias, diz que a misericórdia dele, não tem fim, Jesus falou assim, bem-aventurados os, misericordiosos, porque alcançarão o que? misericórdia, isto é misericórdia, misericórdia, que fica bem perto, do original da palavra, mas deriva de uma palavra latina, que traduzindo ela, diz assim, Deus, tem carinho com você, muito não pode não, mas pouca, algumas vezes pode, você pode olhar ao teu irmão, e diz assim, Deus tem carinho com você, Deus tem carinho com você, e quem tem carinho com o outro, cuida, então Deus cuida de você, quem tem carinho com o outro, zela, então Deus tem zelado de você, Deus tem zelado de você, não é porque você merece, é porque Ele tem misericórdia, Deus tem carinho com você, misericórdia, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, e se Deus, tem misericórdia infinita, para com a nossa vida, quando nós, plantamos misericórdia, nós colhemos misericórdia, porque Ele falou, o misericordioso, alcança, recebe misericórdia, às vezes nós vivemos dias, que é difícil demais, em falar em misericórdia, porque eu quero misericórdia, quantos gostaria aqui, de receber misericórdia? eu quero misericórdia, tem misericórdia de mim, quando nós está falando, misericórdia também, pode ser levantado, como um clamor, você lembra alguém, que pediu por misericórdia? Filho de Davi, tem misericórdia de mim, sabe o que que Bartimeu, estava falando? Filho de Davi, compadece de mim, Deus tem compadecido da tua vida, Deus tem compadecido da tua casa, Deus tem te sustentado, porque Ele tem compadecido da tua vida, aleluia, aleluia, quantas vezes você caiu, Ele te colocou de pé, porque Ele compadeceu da tua vida? quantas vezes você diz, que não dava conta, que parava, que não continuava a caminhada, e Ele compadeceu de ti? o carinho que Ele tem com você, a misericórdia dEle, é a razão de estarmos aqui, a misericórdia dEle, é a razão de estarmos, cantando, adorando, exaltando, glorificando o teu nome, sabe porquê, eu estou aqui mais uma vez, nesta noite, com mais oportunidade, de mais uma vez, transmitir, como ser porta voz de Deus, na terra, sabe porquê? porque a misericórdia dEle, já me alcançou, por muitas e muitas vezes, na minha vida, e por isso, eu estou de pé, e sabe como Ele apresenta com misericórdia, diante de nós? é quando a nossa fraqueza se revela, é quando os nossos defeitos vêm à tona, é quando as nossas limitações, estão diante de nós, a misericórdia dEle se revela, e o profeta Isaías, ele falou, sabe quando a misericórdia de Deus se revela? é quando Ele se manifesta como Pai, a misericórdia de Deus se revela, quando Ele se manifesta como Pai, aleluia, e o profeta Isaías, no capítulo 49, do versículo 15, 16, Ele falou assim, olha, Ele manifestando até como a mãe, Ele falou assim, olha, pode uma grávida esquecer do teu filho, que está no teu ventre? no versículo 16, Ele falou assim, pode uma ama que amamenta, esquecer do teu filho, que está amamentando? eu lhe procuro nesta noite, será que há possibilidade de uma grávida, esquecer do filho que está no ventre? será que é possível uma mãe que está amamentando, esquecer do teu filho que está amamentando? mas o profeta Isaías falou assim, olha, mesmo que a mãe esquece o filho que está no ventre, mesmo que a mãe que está amamentando, esquece o filho que está amamentando, eu não te esquecerei, eu não te desampararei, eu não te abandonarei, a minha misericórdia não tem fim, você vai cair, eu vou te levantar, você vai prostar, eu vou te fortalecer, você vai entristecer, eu vou te alegrar, tem que abadá, tem que abadá, tem que abadá, sabe que parte de mim eu clamava, filho de Davi tem socorro, me socorra, me ajuda, me levanta, me tira daqui, tem que abadá, tem muita gente achando que é alguma coisa, e eu quero dizer para você, que você é alguma coisa, quando Deus está em você, quando Ele está em você, você é alguma coisa, mas passando disso aí, sabe o que é que é? Nós é, o escritor, o eclesiaste, o sábio Salomão diz, tu és pó, e quando é pó, não vira nada, tu és pó, e para o pó, vai voltar um dia, sabe o que eu digo? filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, eu não dou conta de ser perfeito, eu não dou conta de ser perfeito, você canta, não é porque você é bom, é porque a misericórdia está sobre a tua vida, você prega, não é porque você é bom, é porque a misericórdia está na tua vida, você é pastor, não é porque é bom, é porque a misericórdia está na tua vida, não é porque a misericórdia está na tua vida, não é porque a misericórdia está na tua vida, não é porque a misericórdia está na tua vida, não é porque a misericórdia está na tua vida, não é porque a misericórdia está na tua vida, não é porque a misericórdia está na tua vida, não é porque a misericórdia está na tua vida, não é porque a misericórdia está na tua vida, Obrigado.